Hoje, dia 2 de fevereiro, o município de Nossa Senhora do Socorro comemora a sua padrumeira. As festividades começam com a tradicional lavagem das escadarias da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Socorro, que é datada de 1714. A festa religiosa católica, a procissão, será realizada no próximo domingo. Mas em comemoração ao dia de Emanjá, as pessoas que seguem a fé e a religião afrodescendente realizam a lavagem das escadarias da Igreja. E quem está lá, exatamente no coração da minha querida Nossa Senhora do Socorro, é o repórter Ivaldo José, atrás de você, a Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é de 1714. É verdade, Fabio Henrique, hoje é feriado religioso aqui em Nossa Senhora do Socorro. E haverá, sim, a lavagem da escadaria, haverá também um cortejo até a prainha. E aqui, a mãe Jacira, que tradicionalmente participa dessa festa todos os anos. Qual é a ligação de Nossa Senhora do Socorro e Emanjá? Hoje, dia de Nossa Senhora, a gente comemora Emanjá, porque Nossa Senhora do Socorro faz parte com as águas. E hoje é feriado aqui e todo ano a gente vem fazer essa comemoração. E aí tem um cortejo até a prainha? Um cortejo daqui, depois da lavagem, a gente vai até a praia, a praia do Porto Grande. E um dia também de agradecimento, de gratidão? É um dia de a gente rezar, se preparar e pedir muita paz dentro da nossa... O mundo está precisando de muita paz. Muita paz, precisando, dentro da nossa religião e fora da religião. É só acreditar que Deus existe. Com certeza. E também prestigiando este momento de gratidão aí, Emanjá, a Nossa Senhora do Socorro, a deputada Silvia Fontes. A senhora sempre participa, né? Sempre participamos, tivemos à frente dessa festa por muitos anos, né? Quando aqui estivemos como primeira dama e continuamos com o mesmo respeito, até porque a gente compreende a importância da religião afro, o sincretismo afro e também compreendemos que nós vivemos num país que é laico e que todos têm o direito de cultuar suas crenças. Então, temos esse respeito por eles e admiração por todos eles. Então, o fato de não estarmos mais como primeira dama, mas sim, como deputada estadual e amiga de todos eles, estamos aqui mais uma vez para prestigiar-os, para estar com eles, mas também para agradecer, não só Emanjá, mas agradecer Nossa Senhora do Socorro, que é o dia dela e que é uma cidade, que é uma padroeira, que ajuda tanto esse povo daqui da nossa terrinha. Obrigado, deputada. Obrigado, Mãe Jacir. E vamos mostrar aqui, ó, que já há o pessoal da percussão aqui, a tabaque e a gogô. Haverá um mini trio puxando o cortejo dentro de mais 40 minutos, entre 8 e 9 horas, até a prainha, onde haverá também as homenagens, à beira do rio, a Iemanjá, a Nossa Senhora do Socorro. Portanto, hoje é feriado nesta cidade gostosa que você, Fábio Henrique, tanto conhece. E viva Nossa Senhora do Socorro e viva Iemanjá. É com você, Fábio. Eu gostaria de encerrar que você, Cleones, abrisse a imagem aí, né, um abraço a todos os irmãos que cultuam as religiões afrodescendentes. E a gente abre a imagem, a bela imagem da Igreja Matriz. Um abraço ao padre Adeilson, a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E hoje teremos a lavagem das escadarias e o cortejo lá para o Porto Grande, às margens do rio Cotinguiba, onde as pessoas fazem as suas oferendas à Iemanjá. Muito obrigado, Ivaldo José.